Música Eu só posso dizer uma coisa Puta que o pariu, Tosco Channel Fala galera, beleza? Como eu já falei aqui nesse canal Me arrisco também no mundo do bom e velho rock'n'roll Já teve um vídeo aqui com a minha banda em Sunny Age E agora eu vou mostrar também um vídeo dos covers que eu faço Sim, eu me arrisco um pouquinho no cover também Daquela banda que eu considero a melhor no Brasil na atualidade E quiçá no mundo Meu gosto, é lógico Então galera Se vocês curtiram esse show Dê um like Compartilha Que isso vai ajudar muito o canal Eu pessoalmente não aguento mais pra ter a próxima canção Então faça-me o favor de fazer alguma coisa Se inscreva em vocês, entende? A boa A velha A fedorreta E a puta que o pariu Pé na porta e fã que chão do Natal Pé na velocidade Pé na porta e fã que chão do Natal M cometet drive A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL